Música Olá Beto, estamos aqui hoje Vincadores E viemos vingar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É isso aqui Beto, a gente está na Vila Angélica, na zona sul da capital Olha só meu amigo, muita gente no local Claro, a gente veio mostrar essa triste situação dessa rua Onde a gente encontra muito mato, lixo, sujeira Enfim, até meu amigo, olha só, focos de mosquito da dengue A população está adoecendo bastante E claro, a gente veio aqui para tentar dar uma solução A população da Vila Angélica, aqui na zona sul da capital Quem disse que ali é um poste? Isso é o dinheiro público Cadê os órgãos competentes que tem? Nós vivemos nesse sofrimento aqui, olha o tanto de criança E quando esse lixo desce daqui e ir lá para baixo Tem moradores que ficam lá empoçados também, tá entendendo? Criança, correndo risco de vira de pegar a dengue lá, tá entendendo? Fica empoçado, a lama mesmo na frente das casas Posso pegar de volta? Pode Ah, obrigado Mas está aí a situação do povo reclamando E com razão, porque paga seus impostos Olha só, muita gente mesmo, Beto, no local Ali em cima, seu barriga Mostra ali em cima também, seu barrigó Olha o povo, olha o povo Muita gente Esses aqui são de revista de quadrinhos E eles existem Agora cadê os órgãos competentes? Não existe Vocês estão vendo aí, né? Mas eu já soube que já teve vários focos aqui de dengue Aqui quase todo dia estão levando gente para o hospital Aqui existe mais de 10 canos de água da Gespisa Jorrando água direto para o Parnaíba E saindo da onde? Do bolso da gente Por quê? Porque não tomo conta disso aqui Nós somos os... Vim, senhor! E viemos ligar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É com você, Beto! Tchau!